Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o Save Day to Die Hoje é dia 58, episódio 58 No último episódio a gente foi pra Crackbook fazer a missão lá Ver se eu encontrava o último livro Mas nada feito, cara Tem só um livro que nós estamos precisando Um livrinho só Mas tá tudo bem, é um livro de arquearia, eu não uso nada disso E não tô sentindo falta Mas eu quero completar, né, com certeza Hoje, pessoal, hoje eu preciso minerar, tá Porque eu tô deixando sempre Eu não tenho nunca minério, nunca tenho minério Nunca tenho nada de minério Então eu fico minerando de noite, rapidamente Quando a galera vem, eu paro Hoje a gente vai dar uma minerada aí E eu preciso principalmente pegar ferro É... nitrato, carvão, xisto Chumbo Latão Ou seja, todos os minérios que existem Mas não, eu vou dar prioridade pro ferro E... eu acho que pro nitrato Talvez pro carvão Pra fazer pólvora, saca Eu acho que é isso aí E era legal pegar xisto também Pra gente ter mais combustível Não ter que ficar pegando isso Como... Prêmio... Das missões Tá Tô vendo aqui se vem samara Tem uma galera ali na frente Bom, vamos começar galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Deixa o seu apoio registrado E também pra dar aquele incentivo pra mim E pro canal crescer, né Que é o que eu mais sonho na minha vida inteira Que esse canal bombe e cresça E eu acho que também tem muita gente Que também já deixa comentário Nesse sentido Torcendo que o canal cresça Fico feliz com isso É... Pô, eu preciso de ferro, cara Pra fazer aço Porque eu preciso chumbar de aço À base da horda E... Tomar vergonha na cara, né Afinal de contas Ela tá tão bonita Só falta pincelar de aço Tirar esse cimento Eu... Tô aqui com o materialzinho Eu fiz essas torretas robóticas Que nem tem lá pra loot sangue Só que a da loot sangue eu ganhei Em loot Essas aqui eu fiz Fabriquei Cara É 120 fita adesiva 60 fita adesiva Pra cada uma Tá ligado na fita E 60 molas também Mas molas tudo bem Mas a fita adesiva Me doeu no coração Fiz munição Já municiei elas Deixei Umas modificações Que sei lá Se vai ser as melhores Quem dúvida Nessa do extensor do cano E é isso Eu quero Procurar primeiro Minério de ferro Aqui eu peguei já O minério de ferro Mas eu quero em outro Ó Aqui tem dois Ó Vamos marcar um ponto De interesse É pra cá Sabe o que eu acho Que eu vou de helicóptero Cara Porque Depois eu vou ter que pegar X Isso Fica lá no deserto A gente vai de torreta Vamos usar aquele buff Acho que a gente vai Encher logo As bagagens Vamos acelerar muito Não Porque já tá aqui do lado Tinha até parado na estrada Pra não ficar Me alugando ali No meio das Das árvores Vem com calma Quem sabe Sabe Não sabe Não sabe É nóis Vai pra já Mato Outra coisa Que eu preciso A mineração É que ela vai me dar XP Aqui ó Dois minérios De ferro Um do ladinho Do outro Agora eu vou tirar Essa marcação Irritante Um do ladíssimo Do outro Então eu vou pegar Areia Vou pegar Já Olha só que legal Vou pegar areia Vou pegar Argila Tanta coisa bacana Fazer um perímetro Que eu vou ter que botar Torreta E a bruaca Da Samara Vai vir Ela sempre vem Amiguinho Amiguinho dela Ó Já não tá vindo Outros Mas não é que veio Já Sai sua ego Cavala Velha Mas olha No meio do céu Esse fudeiro Explode na mina Seus otários Bando de verme Malditos Tá vindo mais Uma cacetada De gente Ali ó Olha só Olha só Eu não falei Que ela vem Por isso Que eu não minério Muito Só de noite De noite Não sobra tempo De uma coisinha Outra Que a gente faz Aí Todo dia Tem episódio Todo dia Do dia Do jogo Que tem episódio E você já Viram Mineral Alguma vez Acho que Uma ou duas Vezes Piranha Que ódio Dela Quase morri Do coração Agora Tirar Essas árvores Vamos Para dar Uma melhorada Um pouquinho Foi Dois palitos De Dois petelecadas No chão Pronto Ela já vem Era uma galinha Aqui Eu achei Que era mais Um Otário Cadê a mina Aqui Pego E vamos Tirar esses carros Também Acho que eu Poder pegar Direitinho Meter bala Em todo mundo O problema Agora É que eu Estou longe Do helicóptero Tinha que Guardar as Coisas Ó Fechei Aí não vai Dar Não consigo Guardar Minério Vou pegar Minério Muito rápido Com a Com Buff Ainda Pra ver Só Pronto Né Só tirar Mais um Poco De Ávore E Guardar As Coisinhas No Pyro Cop Daí A gente Já Começa Pois Então Né Já Botei As Torretas Cadê Então Aqui Muito Mouse Buff É Para Um Caramba Vou Ganhar Um XP Já Vai Virar Um XP Aí Tô Querendo Muito Ganhar XP Quero Finalizar As Skill Cap De Cada Atributo Doze Dezoito Deu Né O que tá Quebrando Esse tamanho Aqui Acho que foi Da boa Mas olha Pegou Mil Ferro Vou Pegar Uma Cacetada De Pedra Acho que vou ter que jogar até pedra fora Se eu me baixar Dá menos som Quer ver Mais silencioso Parece Eu gostei de abrir um quadradinho bem bonito Aí Eu tô pegando uma pedra que minera Daqui a pouco começa a vir Eu gosto de ficar abaixado Porque senão eu fico surdo Cara Quando fica mais fundo Me sinto mais seguro Quando a galera vem Porque daí eles caem um pacote 11 e 5 11 e 5 A gente consegue minerar aqui Até Encher Essa mochila inteira De minério 70 mil E ainda E ainda achei chumbo aqui do lado 60 mil 5 slots sobrando 5 slots sobrando 5 slots sobrando Vou deixar um slot de nitrato Já que tá ocupando ali Eu tô precisando de nitrato Carvão Fazer pólvora Isso aqui é bastante 3 mil Ó A pedra eu vou começar a jogar fora Vou aproveitar bastante essa mina aqui Porque parece que ela tá Prometendo Imagina se o cara encontra Mais variedade de minério Daí eu Eu dou um grid de felicidade Não vou precisar me locomover Perto da base Pelo menos por hoje Ó Quase fechando 6 mil 700 800 900 Pim 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 6.008 E agora eu tento concentrar no ferro de novo Fechou E os buffs tão podendo Eu já ganhei um XP Olha isso Se ferrar Se ferrar Cara Ah Eu não vou ter nem espaço Pior que ela conseguiu chamar a galera ainda Pior que ela conseguiu chamar a galera ainda Chamou Chamou mesmo Olha eu acho que eu vou encerrar hein Já fiz o que eu queria Que foi encher a bag Deu galera Se talvez pegar o slot Fechar o slot Chefeira É a pedra não caiba mais Aqui só entra a argila E ferro Estou preocupado se vai vir alguém 4.000 5 6.000 e acabou Só cabe a argila Agila e diamantes Agora tem que sair de um jeito Ou eu boto bloco Daria ser né, botar bloco Ao invés de quebrar Às vezes eu posso voltar aqui de novo Eu não Não faço um buraco pra Esses otários virem Otários Maurício, eu vou precisar dos teus compartimentos Senão eu não consigo levar as torretas Dois ferrinhos, tu carrega né querida, obrigado É isso aí gente, volta pra base e enche Talvez eu vá no deserto né Pegar logo esses xistos uma vez e acabar com essa história E no deserto A coisa é mais complicada eu acho Por que? Ah cara, não vou levar nada Acho que desmorona bem mais fácil O xisto Ele aparece assim Amarelinho Amarelinho Tem bastante ferro aqui também né Vamos ver um perímetro Eu achei que era vacuônio Mais sensores já cobraram alguma coisa Vamos lá, vamos instalar as turretas um pouco para trás para se desmoronar e não destruir elas. Puffs. Eu vou priorizar o xisto, as pedras eu vou deixar, só que eu acho que eu vi menos do que o ferro, hein? Tem alguém vindo aí? Ah, eu acho que eu... é o vento. Aí, achei ferro, achei xungo, xisto. Com certeza eu acho que eu não vou achar carvão. Não sei se talvez entrado o cara encontra aqui também. Não dá para cavar muito aberto, cara, senão vai desmoronar tudo isso aqui. Esse solo é muito ruim. Ó, estou fazendo um... um tunelzão, ó. Talvez eu vou cavando um pouquinho em pouquinho, ó. Dos lados assim, ó. A gente vê o máximo que dá para abrir, sem ser muita coisa. Ó, eu consigo pegar um... mais um interior. Vou pegar mais ferro ainda aqui. Vou pegar mais ferro ainda aqui. Olha quem está vindo. Olha quem está vindo. Tá, área... As torretas não funcionam para nada, né? Tá difícil pegar xisto aqui porque eu já peguei tudo. E se eu pegar um pouco mais a gente vai quebrar. Meu Deus, é oito da noite. Não, está de zoeira. Eu nem peguei nitrato de carvão, cara. Quinze mil xisto só. Pelo menos eu peguei um pouco de chumbo. Tá, não está vindo mais ninguém, né? Porra, nem vou tomar buff. Eu já vou vazar. Vou até quebrar um pouco aqui em cima. Não vindo. Eu não quero ver o mesmo. Eu vou pegar mais um pouco. Onde estão os inimigos, prepara para o conflito. Tira, tira, tira Cai na piscina Subiu o XP, né? Quer dizer que morreu Ah, meu Deus Ó, tem que se não desmoronar Não dá, não dá, não dá Não dá, se desmoronar Isso aí, cara Vai quebrar minhas Minhas corretas robóticas E eu não estou a fim de gastar mais Mais do que eu gastei já Fazer elas Nove Nove, dez Olha que pôr do sol bonito, hein? Vambora, Maurício Dezoito mil ferro, aqui no deserto Dezoito mil chumbo e dezoito mil Xisto Xisto, ele rende, né? Ferro que se pega mais O que se precisa mais Também pra fazer Ferro fundido E o aço E tantas outras coisas, né? Então é isso, cara Acho que deu a hora Levanta Ah, meu Deus Sorreta Esquecendo os neném Seriam tão caro Para o alto e avante Isso? Bem errado Vamos lá Agora Agora é a hora de botar esse material para processar E aguentar A A guerra Vai vir Por causa das Das forjas ligadas à noite Agora é a hora de Tocar ali ficha nessa parada Cara, tive que tirar todas as sombras aqui de dentro Porque essas caixas estão bugadas Porque meu computador Não é ruim, cara Essas caixas estão bugadas Não é textura É as sombras Aqueles Aqueles reflexos na caixa É pra acabar, né? É pra acabar Vamos lá Vamos botar pra funcionar essas belezinhas Ah Ah, cara Botou chá de madeira mesmo Ó Já tá vindo, gente A merda Chumbeta Dezoito mil Tá na mão Tá na mão Preda Vamos completar porque Cimento sempre vai precisar, né? É isso aí Vou fazer um pouco ainda Fechou E agora vem aqui O que é interessante Ferro Isso tudo foi hoje, hein? Tudo pegamos hoje Porque eu não tinha nada Vou botar aqui bastante madeira Deixar aqui o mano Dane-se E eu vou concentrar tudo no aço Eu tenho que deixar um pouco de chumbo em... É... Agila ali dentro Porque não tinha nada quase E é isso Olha o quanto aço eu tenho Não é muita coisa Isso aí... Dá pra fazer uma parede da base da Lua de Sangue Sobrou um pouco de madeira Sobrou um pouco de madeira? Sim, senhores É... Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó Uma madeira aqui Pilhas Cada pilha de 5 mil Ele acumula 5 5 10 15 20 30, né? 9 Olha aí Olha aí 9 93 Quanto que dá 93? 44 65 87 Aí tá bom Mistura Pra fazer pilhas de combustível Isso só serve por aí sócio, né? Então... Só sobra isso E... Carvão? Ah, eu até tenho carvão aqui E nitrato Ah cara, eu tenho Um pouco Deixar fazendo pólvora, então Pilhas de pólvora Pilhas de pólvora Pego Vamos fazer só metade, né? A gente usa outra... 180 180 Um E6 223 145 66 218 madeira Eu espero que não... De madeira Eu espero que não detone o espaço ali A luz apagou Tem que me mexer, tá ligado? Parece que esse banheiro Tem sensor Ó 100 Então tá, vamos fazer isso aqui E fazer mais 180 Pronto Beleza, cara Hoje foi um dia de produção aí Material Pra dar uma aliviada O que me falta? Ainda falta coisa, né? Mas... Pelo menos eu já dei uma mão na roda Lembra isso? O que que isso tem aí dentro? Só o que eu preciso pro dia a dia Galera, eu vou ficando por aqui Meia-noite 1 Dia 59 Dia 63 A gente tem a próxima Lute Sangue Até lá a gente vai ficar fazendo missões Missões e missões Arrumando essas bases Fazendo upgrade Eu tenho que consertar a base da Lute Sangue ainda também Iniciar ela, equipar Levar material E é nóis Quero convidá-los a deixarem o like Se inscrever no canal Vocês podem fazer isso Vocês vão me ajudar muito É... Muito importante Como eu sempre falo Não deixa de ser, né? Deixa o like, se inscreve Deixa um comentário bacana Pra vocês me incentivarem também Que... Fico muito feliz de interagir Através dos comentários E é isso Ó, agora tá acendendo aqui também Acende de noite as luzes Olha o cara lá, ó Duvidão correndo Deixa eu olhar... Galera Vou ficando nessa A gente se encontra logo mais Esse foi o servidências dae E até o próximo E até o próximo Tchau Tchau